Fala pessoal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como completar a missão Investiga o Helicóptero Preto Caído. Então eu vou mostrar pra vocês a localização dele, tudo exatamente pra vocês e como completar aí certinho. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, também me apoia na loja. Se quiserem também estar seguindo as minhas redes sociais, vai estar todos no comentário fixado aí pra vocês. Beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês a localização agora desse helicóptero preto caído que tá localizado nesse ponto aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Então é só você chegar aqui, sintonizar, ó. Aí aparece aqui, ó, sintonizar. Então você vai... Até você conseguir sintonizar. Veículo de operação, nível 3 e andamento. Menos, veículo a caminho. Aí, ó, você vai apertando aqui, ó, até que você consegue. Só vai apertando mais ali, ó, até você conseguir. Beleza? Então é isso aqui, ó. Vocês vão cair nele e vão apertando mais até vocês conseguirem ali e ler todas as informações. Beleza? Mais uma vez, localizado nesse ponto aqui que eu tô mostrando pra vocês o helicóptero preto caído. Beleza? 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 Beleza?